Linha do Tempo Não sei qual é a idade do tempo, nem tampouco até que idade viverei, mas sei quais foram as idades pelas quais passei. Ano a ano percorro uma linha, uma linha que é só minha. Feita de curvas, subidas e descidas, é caminho marcado pelas distâncias corridas. Sou aquela que teve mais de um endereço e, em fotografias envelhecidas, quase não a reconheço. Nas imagens congeladas de determinados períodos, experimento sensações passadas e presentes, simultaneamente. Não sei qual é a idade do tempo, mas sei a idade que tenho hoje. Sou o ontem, o hoje e o amanhã. Posso seguir o caminho que está à frente, controlando a velocidade dos meus passos de forma inteligente. Continuarei meu trajeto sem saber qual é a idade do tempo. Sua finitude parece improvável e sua companhia incontestável. No futuro, minha tênue linha do tempo sofrerá um corte. Será a vez das minhas cinzas serem jogadas ao vento. De ponta a ponta, terei sido vida. Depois, morte.